Bora, The Union contra 00Nation no refúgio dos desesperados, né? Nossa queridíssima Raven, bora ver então os agentes a serem selecionados. NTK jogando de Fade, Bartim jogando de Omen, a Vok vai jogar de Raze, Killjoy pro BZN, aí o Brit do Rafão, tá rindo Rafão contra a Jet do Xande falando as estratégias ali, dando um salve no time. Punk jogando de Killjoy e o Artizin jogando de Sova. E do outro lado o Omen também pro Gu, a RVN e o Brit pro Xion, né? Então composições diferenciadas de um canto combinho padrão, fade, Raze, daquele jeito. Pode dominar a boca do rato fazendo esse combinho, né? Mas também tá meio manjado, tem que tomar cuidado pra não ficar uma coisa muito repetitiva, mas obviamente tem outras maneiras de trabalhar também. E é interessante ver essa fade aparecendo porque mundialmente falando ela tá na tendência inversa, né? Os times tão começando a utilizar cada vez menos essa fade. Olha aí que beleza, hein? Vai, olha aí que coisa boa, rapaz. Faz alguma coisa boa! Dá lá! Coelhinhos, hein? O Bartim tá, não tá aí. Eu não, eu não. O Bartim falou, não sou tonto. Mas sobre a fade, cara, ela perdeu muito espaço, eu vejo, por dois motivos. Primeiro porque a Raze saiu pra volta da Jet, né? Já depois do nerf do Chamber. E a Killjoy, o ultimate da Killjoy, teve aquele buff, partiu de 150 pra 200 de vida de HP, ultimate. Então, acho que a fade dá espaço pro Sova que encaixa melhor no combinho com a Jet e tem ultimate pra quebrar ultimate da Killjoy, né? É, eu concordo com essa posição do melão. Acho que realmente tem essa questão de meta também. Acho que cada time determina o que faz mais sentido. Mas tem isso, né? Hoje a gente vê mais como meta nesse mapa da Raven, de fato, o Operator encaixando muito bem nas mãos de quem sabe, nas mãos de quem entende. E aí os iniciadores, né? Tanto o NTK quanto o Rafa aqui, por exemplo, eles entram nessa... Pra realmente trabalhar de mãos dadas com o Havoc, né? Já é uma adaptação de composição da UNION, não era da que eles vinham utilizando. E, sinceramente, eu acho que pode sinergizar melhor. É, se a gente for lembrar, no Masters Copenhague, que é a FPX, atual na FIFA campeã, que o Shao spamava a fade na brise, que só era Jet, ele puxava o Sova. E tá aí o BZN a 0-0 já entrou e pegou o first kill. É isso, fair play da 0-0 é rush na A, hein? Só tinha um manto sombrio ali que acharam que ia parar a iniciativa da UNION. Aliás, a iniciativa da 0-0, né? A UNION, a defesa fez o manto sombrio, mas aí acabaram vacilando, né? Só tava a UNTK, não conseguiu segurar a posição. O Spike tá no chão, agora vai tentando chegar pelas costas, mas o BZN tá muito esperto. Agatou, pegou o primeiro, pegou o segundo, o terceiro do round! E aí, finalmente, o Havoc chegou pra cobrar, mas ainda assim, larga a vantagem da 0-0. Vai fazendo esse jogo que eu tava esperando. Um jogo agressivo, um jogo pra cima, pra brilhar. Mas o Havoc não quer deixar, são três eliminações dele. Ele já sabe que tem jogador no céu também, 26 de vida, vai ficando difícil. Tá marcado! Aí, não deu pra destruição de 17 anos, pistol round da 0-0. Ficou em choque ali o Havoc no final do round, não teve muito o que fazer. Acabou caindo, então, pra este choque, no caso aí, do Sova. E a 0-0 que propõe um atropelo, né? Nesse Spike Site da A, gostei muito da posição do BZN, né? Já chegou ali no longo trocando tiro, realmente ajudou os seus companheiros a dominarem rápido. O Spike Site nem dependeu tanto dessa aqui inicial do Xande, que agora, assim, tá de duelista, né? Vai inverter um pouco a posição com o próprio Artzin. O pessoal falou, não, o Xande Sova? Como assim? O Xande falou, não, pode deixar que eu vou fazer isso pro Xandeco poder jogar um pouquinho de Jett também. Mas, né, são dois jogadores muito bons de Jett. É complicado, Tonelo. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. A Espectre cantando do meio da rua 2K pro homem. Diga lá, Melon. Então, já estou na expectativa e já estou sonhando em ver mais uma vez a Jett do Xande na Ascent, se chegarmos lá. Aí. Vamos ver, né, se tá scriptado como a gente brinca. Olha o Rafa, hein, tentando marotar, foi pego pelo drone. Que isso? Parece que ele gritou na orelha do Xande ali, ele caiu com um bonecão de posto, mas o BZN tava esperto e cobrou. Achei que ele ia levar mais de um, né? Foi meio cruel ali com ele. Não, mas pera lá, se o cara chegar e levar dois de short... Ah, mas é uma bala pra cada, eles matam um com uma bala. Aí eu vou ter que ser obrigado a ligar lá no superior da Riot lá e falar o amigo. Amigo não, né? Hello, my friend. Nerf, please. E aí o BZN chegou também lá no corredor, né? Tinha o Punk meio panguano, tentando aparecer de surpresa, já não tem mais muito o que fazer. A Zero Zero Nation vai confirmando o seu anti-eco e já tem confinamento o BZN, tá? Farmou na velocidade da luz. É, o que tá trocando de tiro o BZN não me surpreende em nada, né? Que ele já tem essa ultimate pra jogo. Mas é isso, agora é planejar pra Zero Zero, né? Esse bonus launch que vai ser bem forte pelas armas que eles já estão ali. Bartim tem uma Spectre, talvez... Acho que vai com isso mesmo, né? O controlador na curta distância, ele dando o TP indo pra cima, pode ganhar espaço com o Spectre mesmo. E aí a opção do Xande a gente vai descobrir daqui a pouquinho. Mas o Gu, né? Que tá sobrando por aí. Vai provavelmente se eliminar, né? Para a explosão da Spike. Tonelo deve ser um ponto aí tranquilo pra Zero Zero. Só tendo perdido de fato o Xande, né? Na tentativa do Rafa de aproximação. E que valeu demais depois de perder os dois jogadores, né? O Rafa ainda tentou ficar nessa distância um pouquinho mais curta. E assustou ali o Xande na entrada. É isso, agora pra Zero Zero é pensar nesse bônus, né? É um mapa bem favorável pra eles, dado o histórico da Union. Vamos ver se do lado da Union também, finalmente, quem sabe, encaixa, né? Essa composição nova. E assim, a gente sabe. O Ravok é bom de Raze. Vamos ver o Rafa aí com esse Brit, né? É uma composição semelhante o que ele tá usando. Só mudando, de fato, esse segundo iniciador, NTK, na Fade e o Artizem no Sova. Eu prefiro um pouco o Sova pela questão do que o Melão já comentou. E o Duelista, né? Acho que é isso. O Duelista eu acho que even, assim. Acho igual. É o Duelista que vai ditar se vai vir a Fade, né? Ou o Sova. A gente tá vendo. Jet de um lado vai Sova. E com a Fade aqui, né? Com a Raze vai a Fade. E esse é o combinho, né? Que aconteceu aqui agora, que já tá meio manjado. A gente acabou vendo o Ravok avançando agora. Ele tá muito próximo dos dois jogadores, hein? É três contra dois. Apareceu o NTK. Não esperava. Mas aí o Xion Marotô teve a oportunidade de levar mais um. Mas o NTK leva a melhor. E já vem os três. Todo mundo da Zero Zero de mãos dadas. Saberam o que tava acontecendo por ali. A erupção das brumas pra tudo quanto é canto. Ficou todo mundo escondidinho também. Olha o NTK. Só a capa da Gaita. Aparece e leva o terceiro. O Gu RVN também tava lá pra cobrar. E agora é só o Bartim, hein? Possibilitando, assim, um round mais de boa aqui pro time da Union, né? Não deixando a Zero Zero levar esse bônus round pra casa. E você vê que todo mundo agora volta, né? Não quiseram trocar tiro desnecessariamente. Buscar duelos 1v1 desnecessários. Cadê o Union pode perder a arma aqui, né? Duas já é o limite. E aí vai todo mundo pro Spike Set, cada um no seu. Mais um ponto desenhado pra Union. Então, dois a um. Eu ia comentar sobre a questão dos duelistas ainda, né? Eu acho que tanto a performance da Haze quanto da Jet eu gosto nesse mapa. Vai depender muito da execução. É claro que a Jet, ela sinergiza melhor ali com a Operator. Então a gente vai ver mais as opções ali dos duelistas de Jet. Mas eu gosto de como o Havoc, ele joga de Haze também. Ele se movimenta bem, ele cria bem, ele é inteligente. Então aqui eu acho que vai pesar um pouco mais o exec. Mesmo eu gosto desse avanço que propõe a Union agora na defesa, né? A Raven é um mapa em que você pode propor um pouco mais, ter mais iniciativa. E aí a gente vê essa iniciativa funcionando, dando certo. Principalmente nesse contato depois do NTK. Porque se o NTK abre e morre, ele tá muito machucado. Talvez exista uma possibilidade ainda pequena, uma janela em que a 0-0 ainda consegue recuperar o round. Mas o NTK ainda insiste na posição, fica mais um tempinho, vai trocar tiro e assim garante um ponto importante aí pra Union. Uma curiosidade aqui que eu fui ver, você contar os jogos, todos os jogos da The Union, desde o ano passado, com outro elenco, classificatório pro Challenge, tudo mais. Eles ganharam cinco vezes na Raven e perderam cinco vezes. As cinco vezes que eles ganharam, eles tinham o Raze na composição. E as cinco vezes que eles perderam, eles não tinham o Raze na composição. Ou seja, né? Ou seja, vamos ver, né? Voltaram porque deu certo. É aquela famosa, né? Sabe o que isso significa? Nada, né? Mas nesse caso, obviamente, significa que a Raze funciona muito melhor pro time. Na primeira etapa, eles venceram duas vezes a Raven. As duas primeiras vezes, contra 0-0 e contra BK. E era essa a conta. E eu digo mais, eu acho que se você vai ter um Permaveto, que é o caso da The Union, você precisa estar bem em todos os mapas. Então, usa o começo do campeonato pra melhorar. Pra trazer a composição que tá mais acostumado. Pra deixar ela tinindo. Porque é muito mais fácil da equipe adversária saber qual vai ser a map code e o confronto se você tem esse Permaveto, né? Acaba ficando mais tranquilo aqui pro Rafa também. Deu a cara num timing bom. Conseguiu o Varadão pra cima do BZN, que agora vai chamar o restante das suas parcerias. E olha aí o Xion, hein? Com a calma de um monge tibetano esperando o momento exato pra acertar o balaço. Ciel ali já tinha metido o spray apontado pra baixo, sei o que Deus quiser, mas ainda bem que eu não sou pra player, né? Enquanto isso, o Xion de dar uma esperada. Tem habilidade pra cima dele, passou o bominho também, ele conseguiu marotar, acabou não sendo pego e vai ficar na posição pra dar esse espaço pro seu time quando todo mundo vai rodar. Ele vai ouvindo, fica de orelhão ali também na Spike 7A pra saber, né? Se alguém vai ter alguma iniciativa, se alguém vai se movimentar. Chegando pelo meio aqui, tem uma torreta ainda, né? Reposicionada pelo Punk, ele que tá de pé, a arma ou boa também, vai ser estourada agora. Então, já sabe dessa rotação, o time da Union começa a se movimentar também, veio imediatamente uma paranoia pra tentar cortar todo mundo. Deu tempo do Gui R ver ele se reposicionar e o Havoc pode marotar, hein? Mas todo mundo vai chegar mirado nele, nada disso, só veio o primeiro, conseguiu se reposicionar, saiu de lado, o Havoc leva dois! Utilizando bem demais da malemolência da Reis e da Brasileira. Vai pro segundo ponto a equipe da Union, dois a dois. É isso que faz valer a Reis aí do Havoc, né? Essa opção que, como a gente falou, sinergiza bem com a Fade, mas depende muito do player, né? Muito da situação individual e o Havoc dá show, né? Carga explosiva pra se reposicionar, a leitura, pegar o primeiro jogador, saber que o outro vai abrir pra tradear, tudo isso, né? Esses pequenos detalhes, a forma como ele trabalhou esse round, a de Union, a gente vai ver a movimentação da de Union pra pegar essa info inicial e destacar mais jogadores pro Spike Site. Na primeira, no primeiro momento, né, é pra A e aí eles vão tentando se virar com essa entrada 0-0, primeiro contato de sucesso e aí na sequência Tonelo de novo interpretando exatamente o que ia acontecer mais pro final do round. E agora 0-0 consegue outra compra, já que o Xande, além de guardar, tem esse ultimate, dropou uma arma, todo mundo conseguiu fazer uma compra e ele já leva o primeiro desse round. É, e era justamente a Fade, né? Beleza, ainda tem o Rafão jogando de bridge e tal, mas essa Fade aí pra redominar o mapa depois, ajudar de repente no B é muito importante. Xion aparece, leva o Havoc também, os dois jogadores que permaneceram um pouquinho mais à frente, né, segurando o corredor, segurando posição, conseguiram vencer os duelos. Aí abre a porteira completamente pra equipe da 0-0. Agora deu pra lembrar a idade do Havoc, né? Não precisava dessa cara, não precisava trocar o tiro, pegou a informação, recua, chama o resto do time. E mesmo com dois jogadores a mais, vem o teammate do BZN, mas tem muito buraco esse teammate. É, tem muito lugar pra poder ficar. Eu acho que ele quis dar uma limpada no rato ali mesmo, uma limpada no corredor, vendo se alguém poderia fazer uma batida com uma coisa assim, mas tá todo mundo da 0-0 totalmente juntinho. Vem o Xande, utiliza a erupção das brumas bem demais, aparece e leva o dele, espanta também o jogador que tava mais ao longe. E pra que dar reload se você pode trocar a arma, né? Tá portando o garoto Xande, conseguindo um novo armamento, uma nova skin também. E a Spike no chão, totalmente dominada pela 0-0, os dois restantes da Union já vão lá pro outro lado do mundo, é mais um ponto pra equipe atacante. A gente tá vendo, Tonelo, que a movimentação da The Union, como eu falei, é de tentar cruzar um pouco essa linha, né, pra encontrar o ataque e pegar essa primeira informação. É tentar fazer o strefezinho, pô, eu vi o cara ali passando e tal, e aí tentar estacar mais jogadores pra aquele bom meio, onde eles apostam que vai ser, né? Então, até agora, na maioria de todos os rounds, só aconteceu isso, um jogador veio mais à frente, pegou e deu uma recuada. No entanto, agora, pequenos deslizes, né? O primeiro jogador que avança, toma a eliminação, o Havoc vai tentar fazer a trade ali num certo timing, só que tava marcando, né, ainda 0-0. Então, vários jogadores ainda parados, miram a parada, esperando realmente esse avanço segundo avanço acontecer. E ele acontece, aí vem o erro, né? Você força um pouco desse erro, e aí a 0-0 garante mais um ponto. E também, no melhor lado, pra muita gente, também considero aí o melhor lado da Raven o ataque. Sim, sim, e a gente fala muito das primeiras eliminações, né? E na estreia da 0-0 Nation contra a TBK, o time inteiro ficou com um saldo de primeiras eliminações versus primeiras mortes positivo, e eles venceram aquele jogo. Contra a Red, o time todo ficou com esse saldo de primeiras eliminações contra primeiras mortes negativo. E a gente viu o que aconteceu, perderam de 2 a 1. É que também os mapas que eles perderam foram atropelos, né, cara? Sim, sim. Foram atropelos feios. E agora, consegue arrancar esse armadinho aí, não vai comprar nada, NTK? Não dropa, dropa uma Bulldog, tem pausa tática aí pra The Union, então tem tempo pra isso. Uma pausa tática cedo, né? Bem cedinho. 3 a 2 ainda. É, perderam o pistol, então quer dizer, ganharam mais armados. É isso que o coach tá vendo, que o time tá se comunicando todo torto. Acho também depois a cara que deu o NTK e o Havoc, ele daquele jeito, lá também. Parece você chamar a atenção do Nelson. Eu imagino que deve ser alguma coisa assim. O jeito que eu chamo a atenção do Nelson, se eu falar aqui, eu sou demitido. Pra quem não sabe, o Nelson é o cachorro do melão. Exatamente. Então não fale, não fale. Na verdade, eu sou o humano do Nelson, né? Eu ia falar isso. O apelido mais fofo que eu chamo ele é desgraçado. Que coisa boa. É, convive com o Nelson pra você ver se você não tá comigo. Mas é uma pausa tática bem cedo, Letty. Vamos ver se é por conta disso mesmo, mudar um pouco do ritmo aí, da engrenagem. É, eu ia falar, já é um mapa problemático ali pra The Union pelo histórico. E a gente vê inicialmente um padrão de avanço, né, do time. Vamos ver o que eles vão fazer agora. Talvez, imagina 0-0. Bom, agora eles pausaram, vamos conversar e não vão avançar. Mas é exatamente o contrário do que tá acontecendo. Olha aí o Havoc, o Rafa também. Já levou dois e foi buscar 0-0 em casa. Não tem essa de esperar corredor. Não tem essa de, ah, não, vou ficar aqui, vou colocar lá. Mô, boa sentido dela que se lasque. Foram na balaça, foram bater e tá aí. Um round muito mais tranquilo. Agora pra União que fez a força. Mas a 0-0 ainda quer insistir, né? A releitura da Union na hora de voltar foi mais ou menos. Então estão voltando pro retake. A Spike tá no chão. Já seria um round bom pra 0-0 nesse momento se eles forçarem Ultimates. Já foi um Ultimate Gaspar da The Union. Tem dali o do Nitekai e do Haloc. Tá lá, o Tremeterra colou. O Rafa vai abrindo ainda na posição. Veio o míssil. Fez a Stinger cantar o Nitekai. Fez ele escondido dentro da fumaça. Aí passou o Deventador. Mordeu e deixou tudo na responsabilidade do Bartim. É, Bartim. Tem que fazer alguma coisa, né, papai? Quem não dança segura a criança. Mas aí, sem tempo, não tinha jeito 3x3. A Spike é desarmada. Eu gosto muito desse jogo de xadrez aí, pós-pause. Em que um time tenta imaginar o que o outro vai fazer. Talvez rolou isso, né? A 0-0. Pô, vamos fazer uma proposta diferente. Dominar um pouco mais o meio. E a batida da The Union é justamente no lugar onde não tinha feito tanta presença assim. A equipe da 0-0. E aí, se paga demais, né? O Rafão brilha nesse round. Já garante pelo menos essas duas eliminações. Ainda consegue plantar a 0-0. Que pra eles, né, é bom. E como o Melão comentou, forçar esse ultimate do Rafa também. Nesse gasto de recursos. Foram os dois, né? Também teve o do Ravoc. Do Ravoc também. Não foi estraga prazer. Acabou não pegando ninguém, mas foi gasto aí pro desencargo de consciência. 3x3. A Union consertando alguns erros. Principalmente na mira, né? Agora tentando... Parece jogar mais junto. Jogar mais alinhado. O famoso ultimate volta round não. Um beijo pro Spaka. Tá fazendo... Fazendo watch party aí. E foi ele que inventou essa frase. Sabia, Tonelo? É mesmo? Ele confidenciou pra mim que ele tava triste. Que essa frase não foi... Não é acreditada a ele. Então tá aí, Spaka. Quem que é o safado que pegou o crédito? Tixinha? Nós todos aqui. Nós todos aqui. Vai pro céu! Tixinha, se for você, a gente vai se ver. Briga de irmão. Olha aí agora. Uma eliminação pra cada canto. Teve ultimate também ali do Xion. E também vem o véu da noite tentando cortar a movimentação da 0-0. Mas já tava todo mundo no Spikesite. É sempre a 0-0 se antecipando, avançando, apertando o W. O famoso dedo no W. Gritaria. Não param em momento algum. O artizinho faz o seu trabalho também. Leva aquele varadaço e sobra somente o Gu. Ele que tava lá no Spikesite. Se ancorando o padrãozinho de Omen. A hora que chegou já tava a festa terminada. Sabe quando você chega na festa, Leite? A festa já acabou e você fica com a cara de tacho, né? Foi o que aconteceu com o RVN. Vai guardar seu armamento e é mais um ponto da 0-0. Tem muito o que fazer, né? Foi voltar pra casa. Não dá pra voltar pra casa, não dá também. Tem que jogar o mapa, né? É aquele sentimento de perder um ônibus, sabe? É triste, mas daqui a pouco vai ter outro. Já já começa outro e pelo menos o Gu pode terminar armado, né? Vamos ver se isso vai acontecer. Ele que não gastou nada. A gente tava vendo no kit dele, ainda tinha paranoia. A casa caiu um pouco cedo. É um defeito aí dos alunos que a The Union perde às vezes que a casa cai muito rápido. Eles não conseguem fazer os jogadores se alinharem ali pra abrirem minhas juntos. De repente pegarem uma kill valorizar. Aqui a 0-0 também faz uma abertura muito forte, né? A gente vê de novo essa passagem do Xande de impacto. Os jogadores treinando muito rápido. O ataque possibilita isso, né? A defesa joga mais separada. Então no ataque é mais fácil a gente ver os jogadores ali numa postura de trade kill quase que imediata, né? Vai aparecer o jogador da defesa, vai ter a trade kill. Bom, 0-0 então um ponto à frente de ultimates. Tá mais próximo do Bartim, gastou, né? Basicamente os recursos que tinha nesse último round pra realmente garantir. E a Union também um pouco distante aí de ultimates impactantes. E rápido, hein? Todo mundo já pro C. E quando tem gente perto do C é porque tá lá e o Punk sabia. Segurou o primeiro numa sapatada. Só deu pra ver o corpite do Xande caindo no corredor, né? Vai comprando o tempo que dá. Vai possibilitando a rotação da Union também que vem chegando pelas costas. Foi no meio do dash, né? Exatamente. Ai, que bala, BZM. Oh, lapada seca. A Fon já era, hein? 4 contra 4 agora. Double Door dominada pela Union e vai mandando a 0-0 embora. Na verdade a 0-0 vai embora porque plantou bastante aberto, né? Então vai jogando da posição mais ao longe. E essa smoke colocada bem à frente. Não tem outra pra fazer o RVN, né? Não pra colocar na Spike e tudo mais. Mas ainda assim eles já vão desarmando. Nossa, que combo. Ele tem cada uma cara, levou dois. Só que o Artizinho tava lá. O problema é que o Punk tá bem demais na Spike. E o tempo era largo. O tempo era tranquilo. Ele defusa. Mais um ponto 4 a 4. Primeiro, quem plantou, plantou errado. Deixou ali o jogador plantar, defusar. Do ladinho, né? Por trás ali, um pouco protegido. E segundo, o combinho do RVN fazendo paranoia e todo mundo cego. Aí veio o spot da Fade. Ninguém conseguiu destruir porque tá todo mundo cego. Roundaço da Union. Aí o NTK também, cara, amassou, né? Dois jogadores ali vindo no corredor. E ainda ficou no limite, né? Ainda perdeu várias armas ali a de Union. Então, pro round da economia, né? Não foi tão bom assim. Mas, Manelo, ponto é ponto. Feio é não fazer ponto. Ó, acredita em mim. Essa aí. Essa é mais difícil, né? Feio é não fazer ponto. Essa é mais difícil. Mas vamos tentar. Dos eliminações já pra equipe da Union. Armadaço da 0-0. O Xande e o BZN também conseguiram trocar, né? Um jogador que tava mais pelo rato foi trocado. O jogador do corredor também. Mas parece que quase em todos os rounds dessa primeira metade, pelo menos, a 0-0 foi pega na trocação. Exatamente na posição que eles estão agora. Boca do rato, boca do corredor. O NTK, sabendo disso, avançou, deu a cara. Não tinha como dar frente porque tá chegando o Rafão agora. que avança também. Dá a cara do rato também, mas ele vem na surdina. Um timing muito bom pra ele, Tonelo. Será que alguém suspenda? Eita, Bartim! Tá jogando com o retrovisor colocado na posição certa. E aí usa a sua ultimate, né? Pra dar um salve lá dentro da Spike Site. Acaba não vendo ninguém se movimentando pra lá. O Punk que tá chegando. Muito falsa. Pode ter espaço pra trabalhar. Coloca o Nenxame de um lado. Já estoura ele pra ficar preocupado só com o outro. Os dois jogadores, no momento exato, apareceram. O Punk levou ao primeiro, mas o Xande cobrou. 3K suado da 0-0 que vai pro quinto ponto. Essa kill que o... No momento do avanço do Rafa ali, na hora que ele perde a kill, dá uma chancezinha da 0-0 acreditar. Ainda tinha esse ultimate do Bartim. Ele pega essa informação. Tudo bem, uma informação mais ou menos ali porque o Punk já tava ligado na possibilidade de estar no Spike Site da, pela leitura ali do Rafa, né? Mas poderia ter ido pra outro lugar, né? Poderia ter teleportado ali pra ser. Então a leitura do Punk ainda tava correta, né? Pra onde ele provavelmente ouviu, né? A ultimate do homem. Mas um round em que se atropela um pouquinho a The Union, não consegue as kills. A proposta, de novo, é praticamente a mesma, Tonelo. Tornar a defesa um ataque. Só que o problema tá nessa organização. As balas aí encaixando também. Agora vai pra um forçadinho, né? Um econômico aqui. A 0-0, quando ganhou rounds, ganhou guardando muitas armas, né? E a The Union, como a Leite falou, fez round. Não tem... Feio a não fazer round, mas perdeu muita arma. Então, acaba quebrando mais fácil. A 0-0 dificilmente faz um econômico até o final dessa primeira metade. E aí fica do jeito que o Xande gosta, hein? Pra frente, sem medo de ser feliz. Tá lá, né? Pra base, inclusive. Aí usou da escada pra escapar do tiro. Deu aquela de brada, um dashzão pra frente, né? Quase que o jogador ali que tá na porta, o Havok, viu ele virando de costas. Mas o timing tava do lado do Xande. Agora sobra somente o Havok esperando alguém passar. Vai ter socão. Não foi nocauteado, mas também não conseguiu pegar a eliminação o Xion. Começa a rifar a bala pra tudo quanto é canto punk. Acerta a sua pedrada, né? Mas o restante do time da 0-0 Nation já na caçada. Já indo pra cima. Já metendo o louco. Sobrando somente o punk. Ficou em ar. Na verdade, nem deu tempo disso. Tartezinha, o nome da fera. 6 a 4, mais um ponto da 0-0. É um ponto bem tranquilo pra 0-0 por conta da economia da União, que não se sustentou. Eles tiveram que fazer um round base econômico, marcha. Algumas balas que não pegam. O avanço de novo acontece, mas a gente vê essa marcha, principalmente, não funcionando. E aí, principalmente, o punk na posição, um pouco mais adequado nas costas de jogadores, tentando realmente ter esse impacto quando já era um pouco tarde. Já tinha, basicamente, caído a casa. Principalmente, o Specsage da Seja já completamente dominado. Aí, um ponto bem tranquilo pra 0-0, pelo menos garantir mais um de vantagem. E agora, três ultimates pros dois lados. Tudo bem que um é do Gu, que é um pouco mais situacional. E o primeiro já veio. O Bartim tinha passado, mas aí o Rafa conseguiu prever isso. Tava mais à frente. Não esperava a posição do British adversário. Ntk também pega o dele. E, mais uma vez, a estratégia rápida, né? Esperando esse atordoamento vir aí por parte da defesa. O Bartim deu o teleporte, mas o jogador adversário próprio Rafa já tava mais à frente ali. Ele não fez o seu atordoamento tão de trás. Mas antecipou o lance. Consegue essa primeira eliminação. As duas primeiras eliminações, na verdade, pra equipe da Union. E agora fica bem mais tranquilo pra eles levarem, né? Esse round pra casa. Eu achei até que o Artizinho fosse esperar, de repente. Ver se a Killjoy ia jogar pra um retake, quebrar confinamento. Mas nada disso, né? Buscou a fúria do caçador bem mais cedo. Acabou não se pagando tanto assim. Ele vem o véu da noite. Deixa todo mundo numa situação esquisita. Artizinho tentou levar o dele, mas é o Ravoc que leva dois. Ntk também garante o seu. E aí ficou congelado. O último ser humano mais ou menos vivo ali. Desarme da Spike 6 a 5. Aí ficou pro Rafão ainda o ponto, né? Tá dois óbvios de ter ultimate. Então a Union pensando muito nesse jogador que vai fazer uma diferença com recurso a mais pra última rodada. Então é possível, sim, que o Rafa possa ter essa ultimate. Vamos ver como que vai ser o decorrer do round. Claro, os outros três ainda tem. Ntk bem distante, acabou de gastar. Então é o que faz mais sentido. E agora começa a entrar esse jogo de xadrez pra essa última rodada. Porque o Xande vai trazer o Operator, então vai tentar mudar um pouco o ritmo da situação. E se necessário, puxa pra ultimate. E aqui com o finamento dos dois lados. O Xion com uma ultimate bem impactante na frente, né? Do Rafa. Vamos ver quem que vai saber usar melhor essa quantidade de grande recursos pra esse round. E se a Union quiser botar a cara contra essa Operator, pode sofrer, né? Mas aí estavam espertos também. Vem essa smoke. Olha o pixel do Xande. Subiu pro segundo andar. Tentou buscar. Pegou uma kunai. Machucou, né? Não eliminou, mas pelo menos machucou. Acertou no ombrinho. Tentou colocar um esparadrapo o Ntk. Enquanto isso, 0-0 utiliza o tempo que tava ganhando aqui o Xande. Pra avançar pra Double Door. Deu um salve por lá. Quebrou recurso da Killjoy. Tentou ir pro meio. Enquanto isso, o Punk tentando esperar. Tentando ouvir o que tá acontecendo. Agora sim, né? Tinha puxado ali o alarma boa então. Tentou colocar o alarma boa mais uma vez. Mas foi quebrado pelo BZN. Junto dele, Xion. O próprio BZN resolveu. E era só pra flertar com o perigo. Apareceu, mandou uma sapatada. Fez com que o Havoc utilizasse o seu míssil em resposta. Mas todo o time da 0-0 tá vendendo esse grande fake. Só que o Havoc tá me esperto, acho. O Havoc tem que matar a NTK! Quatro dele no round, surpreendendo todo mundo da 0-0 Nation. Além de tudo, ele não precisa ter feito isso. Porque eles tentaram vender o fake para a B, C, né? Porque teve o team-mate do chão ali na Double Door. Na hora que tá todo mundo cavalando pro ponto A. Levou só quatro, Letty. Só, né? Só quatro. Mas, cara, 15 barra 10 barra 3. A NTK muito bem nesse jogo. Você falou dele no pré-jogo. O Tonelo é mais uma série aqui que ele vai, pelo menos no início, né? Se destacando bastante. Olha aí, nessa hora aí, filho. Canela é headshot. E eu queria comentar, assim, o impacto não só dele, mas o quanto a The Union troca composição, mas troca postura também. Esses avanços são inteligentes. Aqui eles percebem que, de fato, existe uma presença ali no meio por parte da equipe da 0-0. E a NTK ganha um espaço interessante num mid-round em que ele sabia que uma posição diferenciada, com já recursos gastos ali, de repente, da 0-0, não ia checar ali. Ia checar um pouco mais à frente, mas não ia gastar o drone na boca, né? O que é recomendável. Se você tem drone, se você tem spot, você tem que gastar um pouquinho mais cedo pra aclinar essas regiões. Olha a sujeira, Tonelo. Olha essa sujeira. Hum, o artizinho. Vem. Vem. Olha o bait. Olha o bait. É isso aí, tá chamando, né? Não caíram no bait. Mas realmente, né? Acho que é aquela coisa, né? Às vezes se chama de... Às vezes é... Depende do ser do outro lado, acho que fizeram errado ali o bait. Então já imaginavam esse bait também, mas o Bartinho no meio, passou um bulto na tela dele, veio o espreitador também, pernas pra aqui, te quero, vai se reposicionando, né? Acabou nem utilizando ali o seu teleporte que ainda tinha, o artizinho. Aparece, tava um pouco mais à frente. Ele e o Xande, tem mais um jogador também. Olha a situação do Rafa. Situação de Berg. Todo mundo do time dele foi cravejado, mas ele permaneceu. Ele foi à frente. Pegou mais um, conseguiu dar reload na arma. O Rafa vai brilhando. E agora tem espaço pro seu time trabalhar, porque o NTK, ele já virou dama lá do outro lado. Jogou dama, que você vai até o final, depois você ganha um poder a mais. Ele já foi no final do mapa, ele já voltou, tá voltando pra sua própria base. Artizinho sozinho lá do outro canto, consegue pegar o primeiro com o RBN e cobrou. Aí aparece o BZN, leva mais um também. Meu Deus do céu, que round maluco do caramba, hein? Sobrando somente o NTK contra dois. Marota lá no robô. Não viram ele, agora deu a posição. E o BZN vira no momento exato pra acertar mais um tapasso, 7x6. Que pistol maluco. É, mas um pistol bonito da 0x0, esses avanços se pagando, né? Os três jogadores ali, o Artizinho, o Xande, chegando pela janela, conseguindo um abate no round lento da Union. A Union tentando interpretar, pra onde a gente vai? Ai, vamos passar na DD, na DD tá o homem. E aí, nos finalmentes ali, essa eliminação aqui do Gu é bem importante. Mas aí, a chegada do jogador que elimina o Gu é mais ainda, né? Porque bota um jogador a mais ali, um jogador de vantagem, né? Pro lado da 0x0. Mas uma sequência realmente de eliminações insanas e ó, sequência de Artizinho. Aí é sequência de toma, toma, que beleza, Artizinho. Que beleza. Vale gritar 4K no Papa Eco, Olete? Ah, vale. Então grita aí. 4K, Artizinho. 4K do Artizinho. Beleza, coisa boa. Armou pontos e ultimate. Conforme a importância do round. O round que não é. Você tá certa, Olete, você tá certa. Tá tudo bem, fica em paz. Só tô enchendo o saco mesmo. Mas tá aí, Canotezinho, aproveitando pra formar umas orbs. Tá uma da ultimate agora e vai continuar com essa marcha em mãos. E agora, pra The Union, um ponto extremamente importante. Começa a pesar um pouquinho o ataque, no sentido de que é um mapa mais favorável pro ataque. E aí, The Union, vai manter a agressividade? Como que vai trabalhar? Se trabalhar muito lento, os avanços vão acontecer. Eu acho que pra The Union, virar num 6x6 ficou barato, né? Ficou bom pra eles. A gente tá vendo a primeira grande oportunidade de vencer aqui na rede. Tudo bem que a 0-0 é uma equipe que ainda não tá 100% encaixada. Tá engatando. E nunca jogou o Raven no palco também, né? É a primeira Raven da 0-0 no palco do Challengers Brasil nessa etapa, né? Com o elenco novo. O que apareceu ali, tinha muita gente na frente dele, né? Tem que se reposicionar. Chamou a atenção do NTK também pra ajudar. Mas aí acabou não precisando. A ideia da 0-0 era fazer essa batida mais uma vez. E a rotação que estão fazendo é lá pela base de defesa, né? Então vão demorar muito pra chegar. Enquanto o BZN era o único sobrevivente mais à frente. Vai ter socão pra cima dele. Conseguiu esquivar, hein? Pegou quem tava querendo pegar. E foi-se embora de lá mais uma vez. A UNIL chega, coloca a Spike no chão. Usa a Spike Site C agora e volta todo mundo, né? Vamos ver se a 0-0 vai tentar algum cumprimento parecido. Claro que não tem o spot da Fade. O que eles tentaram foi o Xande aparecendo e dando uma chinelada. A Tzim já foi direto pro desarme também. Olha o bônus da 0-0 aparecendo e foi... 13 de vida é o bastante HP psicológico que o Artizem defusa a Spike. Esse round não pode perder desse jeito. Sabe, já tomaram o first kill. E aí recuou três jogadores pro fundo do Spike Site. O NTK tentou fazer infiltração ali pela Double Door. E deu o strafe, assim, entrou no shift, Letty, com a arma... Sem arma na mão. O NTK, ele jogou errado. Ele jogou errado porque... Tudo bem, o Xande tava marcando aqui. Mas o ideal é alguém estar ali dentro, chamando distração. Pra que possa ter esse time da DD. Os jogadores todos foram recuados. Era uma jogada que querendo ou não dependia do NTK. Mas, tudo bem, ele abriu errado. A forma como ele tentou entrar ali, o Xande tava cravado. Já pegou a eliminação. Mas, pra The Union, é um round que vai doer, independente disso. Vai conseguir ainda fazer esse armado, mas... Vamos ver porque... Não é o melhor armado da vida, mas é o armado put-mix do round. Olha a jogadinha no contato do Alarmobô, hein? É difícil, pelo menos, eu acho, ter esse Alarmobô por lá. Mas aí deu certo demais. O BZN levou três pra casa. Contando com o atordoamento do parceiro. Aí fez a limpa completa. Arrastou a cara do Gui RVN no chão. E tá lá, 10x6, mais um ponto da 0x0. Aqui já foi 0x0. Aqui já foi, não? Aqui já foi. Como é que fica em japonês, Letty? Você sabe? Vai lá, Letty. Cara... Cocoa... Ouata. Acabou. Ouata. É isso. Ó, BZN, a gente tá falando muito do NTK também, performance muito boa, mas... Tá amassando a 0x0, o Xande, BZN, principalmente esses dois nomes que entraram agora, né? Dois nomes velhos pra nós, mas pra 0x0 aí, novos. E a performance do BZN, eu destaquei ele no pré-jogo, mas não imaginava que ele ia estar tão bem, assim, nessa reina, da forma como ele tá, Tonelo. Olha o Xande aí também aparecendo. Mandou essa no peito do NTK. E é aquilo que eu tava falando, né, jogadinha combinada da 0x0, mais uma vez o Xande sozinho resolvendo. Aí o BZN, né, falamos dele, e aí o Xande mata de short, mata de operator, mata de vandal, se você der um lápis ele vai dar um jeito de matar alguém, uma besta, o Xande. Coringou, né? Joga demais. Essa referência foi muito boa, velho. 11x6. Tá aí, 11x6 então, a 0x0 é um ponto de chegar nesse map point, e muito bem na economia, operator no Xande, o Xande agora amassou, foi abrindo canto a canto e pegando essas eliminações. Tudo bem, não era um round tão bem armado ali da Union, vamos ver se a Union ainda vai chamar esse pause, vai tentar conversar pra esse mapa, é um mapa que tá praticamente entregue ali nas mãos da 0x0, tem tudo pra conseguir finalizar com tranquilidade. E aqui, acho que falta muito esse individual que a gente comentou, jogou na defesa, mas no ataque, na teoria, é o melhor lado, nada deu certo pra Union, né? Alguns rounds ali que não jogaram bem, a gente falou erros individuais, o bônus, o bônus perder daquele jeito foi, não podia. E ainda tiveram, assim, a sorte que tinha economia pro segundo round, porque como eles perderam com vários jogadores vivos, e quando você tá no ataque e a spike é defusada, você ganha o bônus completo de grana, não tem aquele, aquela punição pro guarda-arma. Não, você perdeu o round, tava vivo, ganha, fizeram outro armado, foram dizimados, e aí, meu filho, acabou, né? Tem que fazer econômico, e agora, no 11x6, tem que buscar num mapa que eles não são confortáveis, é muito complicado, mas tá aí, Xande e Bezene, as contratações da 0x0, fazendo valer a contratação dos dois. Pra mim, existe uma explicação pra esse desempenho da Union nessa Raven. No mapa em que você não tem confiança, você vai jogar pior, você não vai conseguir desempenhar tão bem assim, e isso se reflete, eu não acho que o jogo é só freg, claro, mas jogadores, a gente tá vendo, né? Tiveram algumas performances boas nesse mapa, mas praticamente estão sumidos, né? É o maior drama da Union agora, né? Se vai conseguir resolver a Raven ou não, porque pra playoffs, é o que dissemos? Precisa do mapa encaixado, e tá lá. Começam a recuperar um pouco mais da confiança, duas eliminações agora, entraram pro Spike 7B, a primeira vez que tentam fazer isso, né? Punk já colocou tudo que tinha de malenxame, e consegue levar a mira, veio com ela encaixada, queima a roupa, e quem chegava atrás? A Vox lá do céu também faz o seu, e aí sobra somente o Xande, né? Como a gente costuma brincar, tá com um carro popular em mãos, acerta o primeiro balaço, mas vai ser difícil agora se manter vivo, de qualquer maneira, deu certo, a incursão rápida da Union pro B, e o sétimo ponto tá na conta. A Union parece que ainda tava tentando caçar o Xande, né? Entender onde ele tava, mas, cara, perder a arma nesse ponto não vai ser tão interessante, mas a execução que eles trabalharam, né? Após esse pause, funciona, o trabalho ali, a princípio, né? O principal é que o site dá A, e depois o gap na B, esse entendimento rápido ali do Gu, né? E as kills iniciais também ficarem em favor dele, já é um caminho que se abre muito bem, mas a 0-0 também pode ter já entendido essa proposta de dominância de uma região rápida, né? Como mostrou agora a equipe da Union, e aí ficou muito tranquilo, ficou muito fácil de executar, até por conta dos ultimates, né? Dos recursos que eles tinham pra esse último round. E a economia da 0-0 tá ótima. Muito bom. Eles podem perder mais dois rounds, acredito eu, aqui, que vão ter armados, fazem mais dois armados consecutivos. Talvez não com o Operator, mas vão conseguir fazer esses armados. Estão bem confortáveis, a situação da Deune aqui é difícil, mas vão tentar buscar. Bateu uma onda forte pra cima do Xande! A Xande não escolhe alvos. Quem passar na frente, ela vai julgar! E aí ele consegue dar um tapaço na orelha do Havoc. Coloca mais dois jogadores agora, a equipe da Union pra dentro desse rato. O Artisan segurou o primeiro, machucou o segundo, tava o Xion com ele, e o round tá praticamente encerrado pra Union. Um Breach e uma Fade, comendo Smoke, sem usar uma habilidade. Aí não tem, tanto faz a Raven. Você vai comer Smoke sem usar habilidade, dois iniciadores, vão tomar, véi. Achei legal que você até falou mordendo o que o Nelson. Falou meio bravo, né? É, tava aqui no sumo. É assim que eu falo com o Nelson. Ah, entendi! Tá aí, Letty, realmente foi precoce a Union agora. Eles tentaram fazer um pouco do que eles fizeram no round passado, né? Esse início de domínio de mapa a partir do... Ou do long, né? Da A, ou do caminho de rato. Certo, 30 segundos. Só que a adaptação da 0-0 veio rápido, né? O Xande de Operator, só que puxando pra Shone da curta distância, num ângulo em que a passagem... Se entrar na mira dele, ele vai ser punido, né? Nessa curta distância ali que o Havoc entrou, não tem o que fazer. Você vai tomar pra quem tá do lado. Então, é... Claro, tem aquele famoso... Ah, mas se ele checasse o pixel, ele ia tomar. Onde ele tava ali, tinha que vir... Só se tivesse a reação... É, tinha que vir o lobo. O lobo tinha que ter checado esse ângulo. A opção é fade, então algum recurso ali da fade ia ter que checar esse ângulo. Ou o Rafa lançando a concussão. Eles não queriam gastar nada ali, ficou meio claro isso. E tá aí, agora 0-0 foi caçar a arma, né? O Punk ainda conseguiu segurar dois, mas pro ponto decisivo também deu um certo dano ali, de repente, na equipe da Union. É, pra Union é ruim, né? A situação que eles já estão, mas vão ter que forçar tudo agora pra esse ponto 12. E o lado bom é que eles têm duas ultimates ali de impacto, né? Do Gu, talvez, se valia a pena plantar num outro lugar, se valia a pena o homem utar ali pro céu, tentar fazer uma jogadinha combinada. Mas a 0-0, né? Tem, como eu tava comentando, tem tudo pra poder fechar esse mapa com certa tranquilidade. Como você falou, Pereito, Urxande, Tormenta de Aço, BZN, Confinamento, Xion com essa ultimates de impacto também. Vamos ver o Ravora. Olha aí a escolta agora do Dementador. O BZN tentou rifar bala, acabou não pegando ninguém. Mais um Espreitador. E agora sim, né? BZN aparece, outra primeira eliminação, tá distribuindo o cartão de visita de chumbo. Agora o BZN, o Bartim, utilizando da sua smoke, pegou o primeiro, buscou o segundo, nada disso, trocado pelo Punk. Tem Confinamento ativo, vem o Tremeterra também, vai se posicionando o BZN de longe, acertou o primeiro, Punk de novo, cobrou. Vai dando certo a tentativa da 0-0 pra fechar o mapa, pra abrir a série 1-0 na vantagem, Xiong! Acerta uma chinelada do segundo andar e tá lá, é 1-0 pra 0-0 Nation. Olha só, quem diria que a The Union ia perder o primeiro mapa, sendo esse mapa a Raven. Nossa, estou perpleco. Mas grande vitória da 0-0 Nation, destaques pro Shandek, pro BZN, foram bem demais. Não vi quanto terminou aí não, mas o Shand matou mais de 20, BZN tava logo na bota, jogaço. E pela primeira vez em sua história, LED, a The Union perde uma Raven jogando de race. É, mudaram, mas até que ponto, né, a mudança vai valer a pena se você mais uma vez não consegue vencer esse mapa que, já podemos dizer, né, é o Nemesis do momento aí pra equipe da The Union. Mas é isso, Melão, acho que tentaram se adequar, tentaram trazer algo que talvez seja mais conforto pros jogadores, né, já que a antiga composição ainda tava dando um pouco errado. Mas mesmo assim, né, a gente viu a leitura de ser agressivo sempre não vai dar certo. Eles tentaram mudar o ritmo e na minha visão não mudaram tão bem assim. Agora é detalhes, né, a gente já sabia que tava scriptado esse mapa da Raven, mas ainda deu o Nemesis forte e, quem sabe, leva essa Lotus. Então, bora ver aí os melhores momentos deste primeiro mapa. O início aí, a primeira metade foi muito disputada, terminou 6x6. Não teve nenhum time fazendo uma grande sequência de rounds, né, então a gente já vem aí já no pistol. 0x0 vai ser os dois pistols, né, se conta muito, cara. É, esse é um ponto crucial, mas assim, considero o mais crucial ainda os erros que teve a The Union, né, possivelmente no round que a gente falou, né, o bonus round ali da segunda metade. Porque assim, a primeira metade foi boa até, 6x6. Não senti que existiu aquela vantagem grande pro ataque, né, ficou igual, tudo igual. Então, eu considero que foi uma vitória ali pra The Union já, a forma como foi a primeira metade. E assim, com grandes lances e muitos lances nesse sentido, né, de avanços, batidas, sempre em volta do Havoc, aquele Ntk, o Ntk avançado em momentos ali no rato, né, em que ele conseguiu fazer diferença, criar uma situação de impacto quando ele encontrava um gap no mapa. E aí foi na segunda metade que o sumiço aconteceu, a gente não viu a The Union executar o ataque bem. Tá aí os rounds finais, né, a The Union até foi buscar, tava 6x4 pra 0x0, venceram os dois rounds finais. E aí, esse daí também era um round que tava bem difícil pra The Union. O Ntk marotou, ainda teve um controle de spray da Wanda, o que a gente sabe que é complicado. Excelente. E o pistol que fica com a 0x0, os dois pistols. E aí no anti-eco, o Artzin brilhou, levou 4. E agora a pataquada. Essa foi a pataquada máxima da The Union nesse mapa, Alete. É, e a gente comentou, é um timing, que o Ntk vai tentar dominar Double Doors, ele acaba sendo marcado ali. E depois, assim, a atenção do time da 0x0, quando entra esse operator no Xand, a todos os pontos do mapa em que pode botar um jogador no mid-round, muda completamente o impacto, né, que a 0x0 tem no mapa. Porque o Xand, ele tá de olho, ele vai pra C, ele dá o contato, ele vai pra DD, dá o contato. Então, basicamente, quando coloca esse operator no Xand, a gente dá pra dizer que tá bem encaminhado, que praticamente acabou o mapa. Porque ele é muito bom, trocou de posição aí com o Artzin, né, Então, não veio o Xand de Sova dessa vez, mas valeu a pena, porque jogou muito bem. É, então vamos ver os números deste primeiro mapa. Tá aí o Xandé com 23 barra 9, 293 de pontuação médio de combate. BZN logo na bota, mas o Artzin também foi bem, né? Foi bem, foi bem. Ele tá falando, ah, pô, legal, o Xand foi pra Jete e tal, mas o Artzin jogou bem demais com o Sovinha. Não, correspondeu muito à função que ele tem que entregar, né, ele fez muito bem mesmo. E o BZN, cara, pra mim, foi um dos grandes destaques também de performance, tava com muita eliminação. Mas não só, ele era muito participativo em Trade Kill. Exato. Então tá aí, do lado da The Onion, o NTK, mas ninguém ali, né, realmente apareceu nesse mapa. E os números... Olha, no ataque, cara. Fizendo nada, né, tipo, cara, nada, 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 nada. Absolutamente nada. Foi 7x1, né, pra 0x0 na virada de lado. E eu adoro o Leth quando o first kill empata com o placar. Não sei porquê. É porque a gente vê que o time que tá pegando o first kill tá aproveitando muito bem. Exato. Tá fazendo um bom uso disso e aí, Melão, tem que elogiar. 0x0, não sei, né, se vai vencer a série ainda, calma lá. Mas já gostei do que eu vi nessa rame. Eu acho que eles conseguiram se acertar, conseguiram se entender. Ainda tem o problema de não jogar de Viper. Vamos ver, ó. Vamos ver, ó. Depois do intervalo temos Lotus. Eu acho que eles vão puxar Viper. Será? Que vai ser um desastre. Tô zoando, não sei. Vamos ver, quem sabe, hashtag challenge BR. Tem Viper ou tem Viper? Já voltamos, sai daí não.